E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje é monstro, é foda, olha isso galera, um baú mágico e um baú muito mágico, super mágico Do jeito que vocês querem falar aí galera, tá de bom tamanho, tá top, o exótico aqui do meu clã, maluco é fera Conseguiu essa proeza aí e falou, porra tubarão, quer gravar? Porra, você dá sorte junto com os inscritos aí Quem sabe não vai dar sorte aqui pra mim, eu falei, opa, show, tamo junto, então vamos que vamos galera Vamos começar a abrir, porra, energia positiva aí galera, vamos que vamos, vamos começar aqui no baúzinho grátis aqui ó Olha isso, 68 de ouro, vamos lá, opa, uma cartinha aí das três mosqueteiras, top Morteiro, show demais, olha isso, vamos de novo lá naquele baúzinho lá 65 de ouro, tá bom, duas geminhas, show, gema é sempre bom, uma mosqueteira Veio oito cartinhas de choque, vamos abrir esse baúzinho aqui de prata aqui né, fuleirinho 51 de ouro, um corredor, veio oito tesla, galera se vier carta pica eu vou comemorar hein Vamos lá, vamos abrir esse baúzinho aqui de ouro aqui, vamos ver o que vem de bom nele, ó, 180 de ouro Veio o quebra-muro né, três cartinhas Gigante real, top demais, veio nove galera, olha isso, ó, nível oito ele Veio quatorze arqueiras, três coletores, top demais Vamos abrir aqui o baú da coroa, vamos que vamos galera Vamos ver, ó, 377 de ouro, tá top Duas geminhas, gema é sempre bom Horda de serva aí, ó, tá vindo aí, ó, a dele é nível nove, é top demais, ó Tá vindo nove cartinhas pra ela aí, ó Gigante real galera, mais dezenove, top demais Esse gigante real é muito apelão, é muito foda 24 goblinzinho Pepequinha, olha isso Veio seis Galera, vamos lá no baú mágico Energia positiva aí Vamos comemorar galera, vamos comemorar Então vamos lá, ó Abrindo aqui, ó, baú mágico 529 de ouro galera Sete cartinhas, vamos lá Cinco hordas de servos, tá bom Canhão, canhão não galera, canhão não Supercell Duas mosqueteiras, puta é, tá indo, tá indo 22 cavaleiros galera 26 arqueiras 16 gigante, tá bom Olha isso, ó Veio a XB está aí Três cartinhas, porra, não gostei Na moral, não gostei Então vamos abrir aqui o baú Porra, baú muito mágico, baú super mágico E vamos com tudo que a Supercell agora vai dar uma moral Vamos lá, ó Três mil trezentos e dezesseis de ouro galera Vamos lá ver o que que vem, ó Noventa e uma flechas Cento e vinte e três goblins É, tô sendo trollado Trollado hein galera Cento e oitenta e cinco um Cento e oitenta e cinco um Que porra é essa? Cento e oitenta e cinco espíritos de fogo Olha isso, ó Caraca, malandro Quarenta mosqueteiras Essa aí eu gostei Top hein Olha isso, ó Quatro príncipe Vamos que vamos Caralho, show Puta que o pariu, malandro Sessenta e cinco magos Vai dar pra jogar ele pro nível Seis O bichinho é top, malandro Vamos na última Será que vem uma princesa? Será que vem um mago de gelo? Vamos lá, a expectativa é grande galera Olha isso Caralho Quatorze pecas Galera Porra Fui trollado, mano Fui trollado Não deu muito certo esse baú não Que isso Mas vamos que vamos Vamos ver o deck aqui Que ele tá utilizando aqui Vamos jogar uma batalha ao vivo aqui Com vocês aí Vou mexer no deck dele não, ó Vou jogar nesse deck aqui mesmo Vamos ver as cartas que ele tem aí, ó Tem lá pra bruxa nível três Bruxa também é boa, nível três Príncipe dá pra upar pro nível três Porra, balão dá pra upar pro nível três Porra, várias cartas aqui pra ele upar aqui, ó Top, cara Olha isso, ó Maguinho Show Mosquiteira nível cinco Também dá pra upar Mas vamos ao que interessa, galera Vamos fazer uma batalha aqui ao vivo com vocês Espero que a gente dê sorte aí E vença o camarada Vamos lá Vamos ao que interessa Batalha épica Com o tubarão aqui Sabe como é que é Olha isso, ó Level nove contra level oito Ele chegou hoje, tá, galera? No level nove aí Então vamos que vamos Vamos colocar essa casinha aqui Ele já viu com tudo ali, ó Eita porra Tá bom Destruímos Vamos lá Vamos Vou deixar o mago dele bater ali na torre Vamos deixar Vamos deixar que Tirou um pouquinho de vida ali Mas tá bom É Vamos esperar ele encher aqui Vamos lá agora Vamos brotar o gigante Real aqui Olha isso, galera Já focou na torre O gigantinho ali é top, cara Vamos botar aqui Bárbaro com Bárbaro Vamos jogar aqui esse Porra, foi lá no Bárbaro lá, é mole? Brincadeira, hein, galera Vamos destruir ela ali Senão ela vai focar na torre Aí vai dar um dano Fudido na torre É, a Valkyria tá vindo Junto com o corredor Não tô conseguindo Marcar essa porra, hein, galera Olha isso, ó O Elixir não tá enchendo Que porra é essa? Vamos lá, Roda de Servo Destrói esse Muquirana aí É Não tá legal não, hein, galera Olha a demora pra encher Essa porcaria aqui Vamos lá Eita Vamos que vamos Encheu? Vamos jogar aqui o A casinha dos Goblins ali, ó Tá vendo com o Maguinho ali, ó Repara isso Olha onde eu vou me defender com o Bárbaro Não tem jeito Ih, rapaz Ele vem com o balão aí Não vou conseguir defender ali, não Porque Eu não tenho tropa Tropa aérea, galera Entendeu? Aí complicou Não tem jeito, infelizmente Deu ruim pra gente Mas vamos que vamos Vamos jogar essa bola de fogo ali, ó Isso aí Show Vamos jogar outra casinha de Goblins aqui, ó Pra ver se chega lá, ó O jogo não tá difícil não, hein, galera Dá pra chegar, hein Deixa o Maguinho dele chegar aqui A gente porra o Maguinho dele ali, ó Cadê o Gigante Real? Vamos lá, Gigante Parece aí, porra O jogo tá acabando aí A gente tem que brotar lá, hein Show Isso aí, ó Jogar lá na torre Vamos ver se ele vai destruir Se ele não destruir A gente vai com Com a flecha Isso aí, ó Jogou outra casinha aqui, ó Empatamos o jogo Vamos botar um Elixir aqui em cima Pra gente tancar ali Ajudar na Ajudar a tancar Olha isso, ó Já era o Maguinho dele Foi de ralo Tá indo bem a gente ali, ó Vamos, morte súbita Vamos lá com o Gigante Real, galera Olha isso, ó Ih, rapaz Joguei errado ali, ó Vamos jogar a casinha de Aqui, ó Show, destruiu O Gigante tá focado lá, galera Olha isso Vai que vai Top é tubarão Porra, cupad Massa O baú não veio muito bom Porra, mas foi espetáculo a batalha Galera, esse Gigante Real É fodástico Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Quem não gostou, deixa o like Da mesma forma Compartilha esse vídeo com os amigos, galera Se não for inscrito, se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.